O melhor lugar do mundo é aqui, e agora O melhor lugar do mundo é aqui, e agora Aqui, onde indefinido Agora que é quase quando Quando ser leve ou pesado Deixa de fazer sentido Aqui, de onde o olho mira Agora que o ouvido escuta O tempo que a voz não fala Mas que o coração tributa O melhor lugar do mundo é aqui, e agora O melhor lugar do mundo é aqui, e agora Aqui, onde a cor é clara Agora que é tudo escuro Viver em Guadalajara Dentro de um filho maduro Aqui, longe, em Nova Adele Agora, sete, oito ou nove Sentir é questão de pele Amor é tudo escuro O melhor lugar do mundo é aqui, e agora Agora, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora Aqui, perto, passa um rio Agora, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora Agora, eu vi um lagarto Morrer deve ser tão frio Quanto na hora do parto Aqui, perto, aqui fora de perigo Agora, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora Agora, dentro de instantes Depois de tudo que eu digo Muito embora, muito antes Muito embora, muito antes O melhor lugar do mundo é aqui, e agora O melhor lugar do mundo é aqui, e agora E agora, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora E agora, o melhor lugar do mundo é aqui, e agora